Olá pessoal, tudo Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, pessoal. Eu estou bem, graças a Deus. Estou recuperando de uma gripe, pessoal. Eu fiquei gripada, garganta inflamada, mas graças a Deus eu tomei o xarope, como vocês viram no outro vídeo, né? Eu fiz o xarope juntamente com meu esposo e tomei duas vezes. O pessoal já limpou a garganta, minha garganta não está mais inflamada, graças a Deus, graças a Deus. Deus, ele é bom, Deus, ele é misericordioso, amém? Então, o xarope, pessoal, funciona mesmo. Funciona, é muito... Vou falar bem a verdade, pessoal, é ruim, é ruim, mas é ruim mesmo, mas é o que melhora, né? Quando eu algo é bem ruim mesmo, é aí que dá efeito melhor. Ai, pessoal. Pessoal, estou passando aqui rapidinho também, não só pra falar que eu tomei o xarope, já tô me recuperando, graças a Deus, a garganta não tá mais inflamada, a dor de cabeça também. É, tá um pouquinho com a dor de cabeça, pessoal, devido que eu comecei a voltar a fazer os barradinhos de crochê, como vocês sabem, né? Sabe? Eu tenho problema de vista, então, às vezes, por causa que eu fico muita hora fazendo os barradinhos, a minha cabeça dói, mas isso é normal. Pessoal, pessoal, voltando aqui, né, o que eu ia falar pra vocês, hoje vai ser bem corrido, pessoal, eu já dei uma organizada na minha casa, a minha casa tá toda organizada, pessoal, tudo limpinho, olha só, almoço já está pronto, tudo arrumadinho, a minha sala também tá ali, tudo arrumadinho, tudo limpinho, que eu tirei poeira, os quartos, tá tudo arrumadinho. Por quê, pessoal? Pessoal, o meu esposo, ele foi convidado pra estar ministrando em outra cidade, é isso mesmo, ele vai levar a palavra do Senhor em outra cidade, então, nós estamos aqui em casa arrumando pra nós viajar. É isso mesmo, nós vamos viajar, porque meu esposo vai pregar em um ministério lá na cidade de Datas, é isso mesmo, nós estamos indo pra lá. E nós vamos sair daqui, eu creio que à noite, eu creio que mais ou menos umas seis horas, seis, isso, umas seis horas, mais ou menos da noite, nós estamos saindo aqui pra estar viajando. Realmente, nós vamos viajar, é isso mesmo, como eu coloquei na capa desse vídeo, estamos indo viajar. Mas não é a viagem demorada, pessoal, nós só vamos dormir lá só um dia só e nós vamos retornar no outro dia. Na verdade, vai ficar dois dias, que meu esposo vai pregar dois dias, aí mais um dia nós vamos vir à noite embora. Um dia nós vamos dormir e o outro nós vamos vir no outro dia depois do culto. Pessoal, às vezes eu vou estar fazendo uns vídeos pra vocês, uns vídeos bem curtos, né, dessa viagem. Hoje, como eu já tô falando pra vocês, nós já estamos arrumando. Pessoal, meu cabelo é só pra vocês verem, tá uma bagunça, é isso mesmo, eu vou estar lavando o meu cabelo e vou estar secando ele. O cabelo da Vitória também, pessoal, está passando a hora de lavar, então eu vou lavar o cabelo da Vitória e vou trançar ele. O cabelo da Vitória, eu gosto dele mais trançado, o cabelo dela é grande, cacheado, né, e o dela eu não seco, só seco o meu mesmo. Então, hoje eu vou estar mostrando um pouquinho do meu dia pra vocês até eu estar indo viajar, tá bom? Quando eu estiver saindo aqui, eu vou estar mostrando também um pouquinho pra vocês, vocês vão estar me acompanhando aí na viagem. Como sempre, né, pessoal, assim que eu chegar lá, eu vou fazer vídeo. Assim que der, eu vou estar fazendo vídeo e mostrando pra vocês aonde eu tô, o lugar que eu tô, os lugares bonitos, tá bom, pessoal? Aonde eu passar, eu vou estar filmando e registrando e deixando aqui pra vocês. Na verdade, vocês vão viajar juntamente comigo, né, pessoal? Eu quero também estar gravando a pregação do meu esposo. Quando eles estiverem ministrando, eu quero estar gravando pra mim, tá deixando aqui no meu canal a palavra do Senhor também gravado aqui, tá bom? Pra você estar assistindo também a palavra do Senhor. Isso é muito bom. Como eu falei pra vocês, aqui é um canal de família, pessoal. Então, aqui tem palavra de Deus, tem oração, tem rotina, tem dica, tem receitinha. Tem de tudo um pouco, a minha rotina, tá bom, pessoal? Então, reflexões que falam ao nosso coração, tá bom? Então, eu fico muito feliz. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha, comenta pra fortalecer este canal. Então, vamos lá para o dia. Vou viajar e vou estar mostrando um pouquinho dessa viagem pra vocês, como tudo está ocorrendo, tá bom? Como tudo está acontecendo, você vai estar aí me acompanhando. Então, não esqueça de ativar o sininho de notificação pra ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? Assim que eu colocar, você ativar o sininho de notificação, o YouTube vai notificar você que eu coloquei vídeo, tá bom? Em primeira mão e você vai estar assistindo os meus vídeos. Então, que Deus abençoe todos vocês, vocês que são inscritos, que Deus abençoe vocês poderosamente. Como eu falo sempre, 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 vocês são bênção na minha vida e eu sempre estou aqui também orando, intercedendo pela vida de vocês, tá bom? Por vocês fazerem parte, eu sou grata a Deus por vocês fazerem parte deste canal Cantinho da Crisdã. Então, vamos acompanhar o meu dia, pessoal. Vou estar lavando o cabelo, vou estar arrumando a bolsa e vou estar mostrando tudo pra vocês. Então, vamos lá para o vídeo. Pessoal, já está aqui, ó, a minha bolsa, as minhas roupas que eu vou levar. Como eu falei pra vocês, pessoal, vão ficar só dois dias. Na verdade, não dormem só um lá e no outro nós vamos estar retornando embora. Nós não vamos ficar muitos dias. Então, a minha roupa de ficar, a minha da Vitória, já está aqui guardadinha. Essa aqui que eu vou usar, assim que eu tomar banho, vou usar essa pra estar viajando. Aqui está a nossa rasteirinha, pessoal, que nós vamos usar lá pra ir pro culto, tá bom? Nós não vamos levar salto, nós vamos levar a rasteirinha, tá bom? Hoje nós não vamos levar salto, pessoal. E é isso aí, agora nós vamos tomar um banho, tá bom, pessoal? Lavar o cabelo e vamos que vamos nos preparando para a viagem. Vou estar mostrando mais pra vocês, tá bom? Pessoal, estou voltando aqui rapidinho pra falar pra vocês que eu falei mala, pessoal. Isso é um sonho, né? Eu ainda não tenho mala de viagem, pessoal. Como vocês viram aí, eu tenho uma bolsa. Isso mesmo, uma bolsa. Eu comprei maior pra caber, né? As minhas coisas, principalmente a minha da Vitória. Pra nós estar sempre viajando. Eu sempre viajo com ela. A do meu esposo vai em outra bolsa dele, pessoal. Ele ainda não está em casa, assim que ele chega ele pra arrumar a bolsa dele. Pra nós estar também indo viajar, porque, né? Nós vamos junto com ele dessa vez, nessa viagem. E nós não temos mala, pessoal. Quem sabe um dia lá na frente, bem lá na frente. Deus, ele vai dar condição de nós comprar uma mala. Porque uma mala hoje não está barata. E sempre nós viaja, né, pessoal? Como vocês sabem, eu moro aqui em Turmalina. Mas eu não sou daqui a minha terra natal mesmo. Em outra cidade, às vezes, final de ano, eu sempre vou lá. E eu não tenho mala pra viajar. Mas eu creio que Deus vai preparar, tá bom? Era só pra mim estar lembrando vocês aí. E tá corrigindo eu, que eu falei mala. Mas é uma bolsa que eu uso pra mim estar indo viajar, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Continuar o vídeo. Pessoal, nós já tomamos o banho, né, Vitória? Nós já lavamos o cabelo. Eu já lavei, já sequei o meu cabelo. Como eu falei pra vocês, o da Vitória também. Tá lavadinho, pessoal. Olha só o gracinho. Lavadinho. E é isso aí. Nós estamos agora só aguardando a hora certinha pra nós irmos. Mas já tá todo mundo arrumado. As bolsas estão arrumadas. E vocês já estão nos acompanhando. Porque eu vou estar mostrando tudinho pra vocês, tá bom? Então, não saia desse vídeo. Então, pessoal. Nós já acabou de chegar aqui na casa da Ana. Nós vamos com eles, tá bom? No carro, pessoal. Então, já vim aqui fazer outro vídeo pra vocês. Falando que eu já estou aqui. E daqui a pouco nós já estamos saindo. Vou estar mostrando pra vocês quando nós estiver saindo daqui, tá bom, pessoal? Tá tudo certinho, tudo ok, tá bom? Nós só vamos só aguardar ali os irmãos terminarem de arrumar pra nós estarmos viajar. Então, ó. Fica aí. Não saia desse vídeo. Olha só a princesa da tia, pessoal, que vai viajar com a tia, vem. Dá a mãozinha pra tia, pra nós passear, vem. Nossa! Mas ela tá linda, pessoal. Olha só pra você ver. A menininha da tia, vamos? Vem. Pessoal, eu vou ali levar a Lana, tá bom? Pra dar uma passeadinha. Enquanto os pais dais estão ali se arrumando pra viajar. Olha lá a Vitória, pessoal. Olha lá. Ai, que amor. Mas já joga. Dá um abraço na Vitória. Dá, meu amor. Dá um beijinho na Vivi. Mas ela gosta dessa Vitória, pessoal. A Lana é apegada na Vitória, você vê. Um abraço dela. Ela, minha filha, é apegada mesmo, né, Lana? Que amor. Ixi, que sono, meu Deus. Que sono lindo. Oh, meu Deus. Que sono. A Lana até é preparada pra viagem, pessoal. Essas bolsinhas já tá aqui. Essas sacolas vão levar. Essa aqui é a minha bolsa com documento. Esse capacete vai ficar aqui. Esse outro capacete vai ficar aqui. E é isso aí, porque nós estamos aqui organizando, pessoal, pra ir. Então, pessoal, nós estamos já aqui terminando de organizar as coisas. Pessoal, olha a chuva que vem. Nós vamos pegar uma chuva na estrada que Deus guarde, protege nós, leva nós tudo bem. A Lana tá ali já prontinha. Tá a Lana pronta. A Vitória tá ali pronta. Tá todo mundo pronto, pessoal. Então, você que não é inscrito, se inscreve no canal desse joinha. Compartilha e comenta. Tchau. Tchau. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nós já chegou aqui em Diamantina. Nós já jantamos, pessoal. Agora nós tá dentro do carro de novo. Só que nós tá indo sentido a datas. Agora nós já jantou, pessoal. Uma feijoada. Mas tava uma delícia que a mãe da Ana fez. Ali está o irmão da Ana, o Gabriel. Está indo juntamente conosco. Vamos deixar lá em datas, pessoal. É onde nós vamos ficar. Onde meu esposo vai estar ministrando a palavra do Senhor à noite, né? No culto. Então, nós vamos ficar. Eles vão voltar pra trás. A Ana ficou na mãe dela, pessoal. E o nosso irmão Edival tá indo lá. Só levar nós e vai voltar novamente com o irmão da Ana. E nós já jantamos. Graças a Deus. Como sempre, né? A mãe da Ana tem recebido nós muito bem. E recebeu nós agora com uma feijoada. Que eu vou te contar, meu pessoal. Tava uma delícia. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que estevam aí acompanhando, né? A nossa viagem. Como é que foi o nosso dia. E eu mostrei de tudo aí um pouquinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Em breve nós vamos fazer mais vídeos, tá bom? Você que não é esquecido, se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Compartilha. Comenta pra fortalecer este canal. E eu vou estar mostrando um pouquinho de datas lá também. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos chegar lá em dada. Descansar, né? Escolar os dentes. Descansar. E depois eu vou estar gravando pra vocês. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe aí o que vocês acharam desse vídeo, tá bom, pessoal? Nós tomamos uma chuva também, lembrando. Nós veio debaixo de chuva, irmão. Só chuva de bênção, tá bom? Chuveu bastante, bastante mesmo. E foi bênção do Senhor. Mas graças a Deus, Deus trouxe nós em paz. Graças a Deus. E agora nós estamos indo ali em datas aonde nós vamos ficar. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Olha lá o Gabriel dando tchau, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.